E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu vou ouvir e no vídeo de hoje mais uma atualização da semana. Então vamos lá, não reparem na minha voz que eu estou rouco e já vou contar pra vocês porque que não teve vídeo no canal semana passada, beleza? Vamos pra atualização que no final do vídeo eu conto pra vocês. Então vamos lá, dobro de call chest, deixa eu vir aqui ó, barra o welcome rapidinho, beleza? Durante a semana você vai pegar o dobro de call chest, beleza? Então ó, por exemplo, geralmente eu pegava 7 por dia, agora eu vou pegar 14 por dia, beleza? Até terça-feira que vem, beleza? Seria uma dúvida? Vamos lá, loot da semana, o loot raro da semana é o sarcófago, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, já tô com a montaria ó, é essa montaria aqui, nada demais, bem feinha pra falar a verdade. Mas tá aí, se você quiser abrir call chest e pegar esse sarcófago aqui ó, não tem nenhum efeito tipo extraordinário, é mais pra dar massa de points mesmo, beleza? Vamos pro próximo aqui, vamos entrar na loja, vamos vir na parte de asas, deixa eu ver. É, parte de asas deve tá aqui, deixa eu ver, isso, todas as asas da loja estão por 50% de desconto por créditos, beleza? Então menos, então 50% de desconto por créditos, aqui ó, você pode comprar essas asas aqui, se você for rico né, tiver gastando um dinheirinho no Trove aí, tiver uns créditos, você pode comprar essas asas aí, beleza? Então, senta-se à vontade aí se você quiser comprar. Lembrando que essa daqui ó, a Bloodsucker, a Shadowline Wings e a Soulfire Wings aqui, você pode comprar por cubits, tá vendo ó, 25k de cubits você consegue comprar, beleza? Só você juntar aí com paciência que você consegue pegar, beleza? Lembrando que cada asa dá um nível de mastery. Vamos ver aqui o próximo, adicionar novos estilos de hatch, cabelo, máscara e lança, beleza? Então, conforme você vai enfrentando os mundos aí, os Ubers da vida aí, você vai catar novos estilos aí pra você deixar seu personagem mais bonitão. Deixa eu ver aqui, tem uma nova dungeon no Biombo do Mar também, que acrescentaram essa semana. Ah, e aqui ó, podem ver que o Hub mudou, agora ele tá no verão, antes ele tava na primavera, né, lógico, e agora chegou o verão lá pros gringos, então mudaram aqui ó. Pode ver que tá, digamos assim, praia, Biombo do Mar e tal, calor, então aí ó, se você quiser, é assim que o Hub ficou, beleza? Vou dar umas voltas por aqui, pra vocês puderem ver. Então galera, é isso, a utilização da semana foi bem, bem curtinha, falei as coisas mais importantes aqui pra vocês, e agora vamos falar sobre eu não ter feito o vídeo semana passada. É, como eu falei, minha voz tá rouca, né, tô forçando aqui pra poder fazer o vídeo, eu fiquei doente, peguei uma febre, nossa, muito forte, cara, passei muito mal. Aí falei, ah, passou a febre, passou a dor de cabeça, falei, beleza, né, o pior já passou, vai nessa, inocente, sabe de nada. Peguei uma infecção na garganta, cara, que quase fechou minha garganta, cara, tava, tipo, um dedo pra fechar a garganta, cara, tava perigoso de vir pro médico e tal, tomar um antibiótico forte, porque, perigoso, cara, fechar a garganta, você morre, tá ligado, tipo, vai ficar falta de ar e não vai poder comer essas porra. Então foi tenso, cara, e agora eu tô, é, gospindo o pus, pra você ter uma noção, que nem doido, tipo, geralmente quando você fica com gripe, você fica com um catarro, né, agora eu tô com um pus, cara, é foda. Tipo, você vê o nível que, a infecção que teve na minha garganta, cara, tipo, não sei de onde que eu peguei, só sei que foi forte pra caramba. Então só avisando vocês aí, por isso que não teve vídeo semana passada, que tava sem condições, como eu vou gravar, não conseguia nem falar, abria a boca, não saia nada. Enfim, então galera, eu vou ficando por aqui, se vocês curtiram, deixa seu like aí, seu comentário, e a galera nova aí se inscreva no canal, beleza? Essa semana provavelmente vai voltar normal aí, a quantidade de vídeo e tal, um vídeo por dia, só minha voz que provavelmente vai tá um pouquinho estranha, mas já sabem porquê, né, porque estou rouco, então me recuperando, já tô bem, já tô, é, já tô 90% recuperado, é mais eu tô rouco mesmo, e só. Então galera, eu vou ficando por aqui, falou, fui! Então é isso galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Facebook, estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!